O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, diz que as mulheres que se sentirem prejudicadas pela taxa rosa devem guardar notas fiscais e fotos que comprovem preços diferentes para produtos iguais. E aí, formalizar uma reclamação no PROCON. Agora, se o rosa é mais caro do que o azul e os dois são iguais, que tal a gente parar de comprar o rosa? Comprar a lâmina de depilação azul, o macacão para a bebê azul e assim por diante. Você acha que esse tipo de boicote pode ajudar, Carla? Eu acho que a conscientização vem num primeiro momento e o boicote poderia sim. Poderíamos ter um movimento de recusa desse adicional rosa. Então, é como se a gente recusasse a usar o rosa, a comprar o rosa. E repare que nos dados, os itens para as crianças são muito fortes, a variação é muito grande. Então, acho que um boicote é uma excelente sugestão. Agora, algumas mulheres alegam que elas querem comprar o rosa ou os produtos femininos porque se identificam mais com eles. Aí, seria um boicote também por pouco tempo, não para sempre? Não, seria um boicote em grande medida para que as marcas se reposicionassem, como foi sugerido. Algo que eu sei que isso existe e eu não quero mais isso. Isso não é justo porque a mulher ganha menos, paga mais. E também, quando você pega os dados, nós também temos uma quantidade muito grande de mulheres que chefiam lares. Então, elas passam a ter uma despesa muito maior e também, quando pegamos os dados da inadimplência, a mulher hoje está mais inadimplente que o homem e levando uma certa fama histórica de que ela é muito perdulária e gastadora. Não é bem assim. Vamos ver o resultado de uma pesquisa que ouviu as mulheres sobre a taxa rosa. Vamos ver o que elas pensam sobre isso. Olha, 82% nem percebem a diferença. 92% nunca negociaram o preço por causa dessa diferença. 89% acham normal. 97% concordam que os produtos femininos são mais caros. É claro que as mulheres puderam escolher mais de uma resposta, por isso que somando tudo dá mais do que 100%. Mas são respostas contraditórias, né? São, são. E aqui tem um ponto interessante. Essa pesquisa, ela abraça as classes A, B e C. Ou seja, independente do nível de instrução e no nível de renda, 89% das mulheres acham absolutamente natural que o produto seja mais caro e pagar mais por ele. Então, a conscientização vem daqui, a informação, ela é importante para que a gente mude esse pensamento e passe a ter uma reflexão maior. Será mesmo que é natural que a gente pague mais caro e está tudo bem? E é interessante também porque não são só produtos supérfluos. As pesquisas também encontraram um remédio para a dor com exatamente o mesmo princípio ativo, a mesma dosagem. E a caixinha desse remédio, está escrito mulher, ele custa três vezes mais. Isso transpassa o que seria supérfluo. Sim, lógico, porque você passa a ter um remédio para a dor. Ou seja, se a dor for masculina, ela é mais barata. A dor feminina é mais cara. Então, há que se realmente pensar o que está acontecendo no mercado com a naturalização. O que me preocupa é a naturalização disso. Coloca escrito mulher, coloca uma faixinha cor de rosa e põe 15%, 16%, 20% de adicional e a mulher compra. Esse aqui é o ponto que a gente precisa discutir mais.